Fala galera, Marcos Nara, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, tropa, continuando o vídeo de ontem, né galera? Agora que eu terminei de chegar aqui na base, galera, com aquelas 430 peças, né? Depois de chegar lá de nuclear, juntar bastante lútica agora, tropa, vou começar a raidar, né? Mas primeiro, galera, eu quero muito fazer aquelas salas de cartão, aquelas salas de senha, na verdade, né? Salas de cartão, né tropa? Galera, hoje eu quero que vocês comentam aí no vídeo, Platinovski, mais um ano já se acabando, né Platina? Mais um ano se acabando e mais um se iniciando também, né? Comentem no vídeo, Platinovski, qual é a sua expectativa para esse ano novo, né? Para esse 2023, né? Esse ano, Platinovski, é o ano que promete na sua vida ou promete tirar as coisas da sua vida, Platina? Hein, Platinovski? Platinovski, mais um ano se iniciou, bem, vai ficar no mesmo lugar, Platina? Acho que não, né? Dessa vez você vai criar vergonha, vai criar coragem, né Platinovski, vai fazer alguma coisa na sua vida, não vai, bem? Fala para o Alpha, comenta aí no vídeo, Platinovski, qual é a sua expectativa para esse ano? A minha expectativa, galera, é só de melhoras, cada vez mais, né? Eu tenho, galera, sempre na minha cabeça, né, que problema na minha vida não é exatamente um problema, é um aprendizado, né? Eu sempre vejo o problema para mim, eu vejo ele como uma experiência, um trabalho para mim, criar experiência, né, tropa? E ficar cada vez mais forte, é por isso que eu não luto para problemas, porque quanto mais problema, melhor para mim. Eu acho bom quando tem um problema, tropa, porque daí eu vou resolver aquele problema e vou ficar mais forte. O próximo problema que vem é a fechinha, bem, olha, conseguiu uma fama, tá vendo? Falando de problema, aí, ó, conseguimos a nossa primeira fama, tropa, início do servidor, a nossa primeira fama. Bom, galera, compensa fazer a sala de senha aqui no começo, servidor? Bom, provavelmente compensa sim, tropa, com certeza compensa. Eu tinha feito essa sala de senha aqui várias e várias vezes, tropa, nunca veio fama, nunca, é a primeira vez. Agora eu já sei que vem, né, não compensa, galera, fazer sala roxa, porque sala roxa é muito difícil de ir em prova. Mas como vocês viram aqui, né, porque o cartão roxa, a sala roxa, na verdade, você precisa do cartão roxo. Para fazer o cartão roxo, você precisa do cartão verde, pegar o cartão azul, fazer o cartão azul, pegar o cartão roxo, arriscar, né, você chegar lá na sala de cartão, chegar lá, tem gente, você perder todo o seu loot. Olha assim, ó, olha isso, pratinha. A fama e uma red dot, tudo junto, tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo, velho. Então sim, galera, compensa sim, tá? Acabei de tirar minha dúvida, galera, eu já tinha feito várias e várias vezes, até eu acho que eu tinha falado já para vocês, né, que não compensa fazer essa sala de cartão de senha aqui antes de virar a civilização ou antes de virar a fórmula lá na máquina de venda, tropa. Trade zone, né, na loja no caso. Mas acabei de tirar minha dúvida aqui, galera, realmente compensa sim, tá? É, não é sempre, né, tropa, que vai vir coisa boa, não é sempre que vai vir só mil maravilhas, mas sim, galera, tirei minhas dúvidas, compensa sim você fazer a sala de cartão de senha aqui. Até porque você não precisa do cartão, então você só farmar a rua ali, você vai ter que farmar a rua de qualquer forma, tropa. Ó, já vim correndo aqui, galera, como vocês viram no vídeo de ontem, né, eu tinha deixado já uma cama ali, então eu já dei liberação, vim correndo aqui, trouxe só a máscara mesmo, meu costelinho já quebrou, né, ver se consigo achar um outro costelo, olha. Latino, a costelinha, velho, é, costelinha de porco do Platinove. Ah, faltou duas senhas, não, falta uma só, dá para fazer também. Beleza? Dá que nem esse aqui, vem no t-bomb, tropa? Eu não sei, hein. Ainda bem que eu peguei uma dor, tropa, porque o meu cutelo já quebrou. Eu não vou destruir ele, só quero ver se eu acho uma... Um outro cutelo, né, para me apreender, aí eu consigo restaurar o meu. Vai logo, botinho safado. Ah, mas eu já fiz as duas salas, pra que que tá vindo o senha de nuclear ainda, meu Deus do céu, não é possível. Vai logo, botinho safado. Ah, tem mais uma aqui ainda, eu esqueci, ó. Olha, galera, veio aquela semi-automática lá, ó. Essa aqui eu não peguei nenhuma das 100 ainda, galera, meu Deus do céu. Essas munições de 12 ali, tropa, ela é muito boa, viu, galera, muito boa. Essas munições de 12 ali, ela é perfurante, galera, ela dá mais dano nos jogadores, tá? É por isso que às vezes você vai trocar tiro com um cara de 12, o cara tá só uma dosada e você morre. Aí você dá dois, três, quatro tiros de 12 no cara e o cara não morre. É porque ele tá com esse outro tipo de munição ali, tropa. Aquela munição ali, ela dá mais dano, tá? Eu acho que eu peguei até a munição da SMG também, que dá mais dano. Só que é muito pouco, viu, galera, não é muita coisa não. A 12, ela dá muito dano, porque ela dá vários tiros ao mesmo tempo, né? Tem uns caras pra se trocar um tiro aqui em volta. Vou fazer aquela mesma estratégia, galera, fazer de conta que eu vou doar a base, ó. Deixei o loot ali fora, né, caso o cara me mate. Aí o cara vê que eu tô zoando com ele, né, tropa? Fazer um gabinetezinho aqui, ó. Vou entregar o gabinete dele no chão, tropa. Pra o cara ver que eu vou doar a base, né, tropa? Aí, Platinho. Os caras fazendo ruim em volta da base do outro ali, ó. Meu Deus do céu. Eita, Platina. Vem aqui, Platinose, vem. Aqui, ó. Vem aqui, Platina. Vou te doar a loot, vem cá, vem. Vem aqui, Platinose, que aqui, ó. Vou doar a base, vou doar a base. Venha, venha. Vem aqui, Platinose, desgraçado. Boa, tá vendo? Follow me. É o Takaúso? É, boa. Vem aqui, eu vou te doar a base, ó. Vem cá. A nossa próxima vingarice. Takaúso, boa. Vem, 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 Platina, vem, vai te doar a base. Venha, venha, Platinose, desgraçado, vou te doar a base. Mais uma vítima, velho. Mais uma vítima do Alfa-Tropa. Esse tá lascado. Venha, Platinose, desgraçado. Entra aqui dentro. Entra, Platina. Venha, venha. Venha, Platina desgraçado, sai daí. Boa, Platina. Valeu, Platina. Não adianta, velho. Não pode você fazer, não. Já era. Muito obrigado, Platinose. Que aí, tropa? Mais uma vítima. Mais uma vítima do Alfa, velho. Mais um, coitadinho, que caiu na armadilha. Caraca, galera. Olha. Você se lascou, Platina. Já era, velho. Não tem mais o que você fazer, Platinose. Já era. Acabou-se, seu loot. Fazer uma bomba olha aqui rapidinho, galera. Poder matar ele logo ali. Pegar o loot. Pelo menos nós já temos uma usa, né? Tomar que ele não guarde no cofre, né, tropa? Se guardar a usa no cofre, ele lascou. Eu tinha até esquecido essa parte. Aí, quando é assim, o cara já tem algum loot importante no cofre, antropa. Ele não pode trocar. Deixa eu abrir aqui e colocar uma bomba olha no chão, ó. Ele vai abrir a porta. Eu vou abrir a porta e vai sair correndo pra cá, ó. Quer ver? Ó, falei? Isso, morre aí. Vai. Pra ti? Ah, mano. Dá que explode aí, bem. Opa, aqui também. Aí o cara não vem mais encher o saco. Cadê a usa? Ah, boa. Dropou a usa. Nossa senhora. Muito loot. Galera, compensa muito, viu, tropa? Sem enganar as platinas desse jeito. Ó, o tanto de loot que ele tá na mochila. Meu Deus do céu. Valeu, platina. Valeu, valeu mesmo. Olha, roupa de ferro. Boa, platina. Muito obrigado pela loot. Platina! Mais uma vítima da armadilha do Alphaben. Meu Deus do céu, tropa. Os caras, eles não se enxergam, tropa. Eles não veem que vai cair na armadilha, mano. Pior que não veem, não, galera. Não tem como. Ainda mais ali, ó. Peguei e dropei o gabinete no chão. Aí o cara vai me doar a base. O cara vai me doar a base. Tô indo lá buscar o loot. Aí o cara se lasca. Eu tô vindo aqui na minha base, galera. Olha só. A platina ficou brabinha, coitada. Tão fazendo muro e volta na base, tropa. Só que eles esqueceram, né? Que eu coloquei... Eu fiz a base aqui perto da... Perto da... Bandit Camp. Ô, meu Deus do céu. Perto da bio-reserva, tropa. Aí não tem como fazer muro. Aba! Droguei. Coitados da platina, tropa. Eles tão com raiva. Eles não aceitam o que perderam pro Alpha, velho. Eles não conseguem aceitar que caíram numa armadilha dessa. Platina do céu. Cadê eles tão lá? Ó, tem outro gabinete que eu vou quebrar também. Bom que eles colocam a fundação. Eu não preciso nem farmar pra poder fazer... Colocar a fundação. Aí eu quebro a... Gabinete deles ali, ó. Aí eu já puxo direto pro meu gabinete. E aí, platinose. Que são dois ainda. Aí, tá fazendo muro na minha base e na do outro. Acho que não é o mesmo cara não, galera. É, tropa. Não é o mesmo cara não. São outros caras que tão fazendo muro aí. Poxa, eu não entendi essa não. Nice, platina. Nice. Agora eles não conseguem mais construir. Já puxou pro meu gabinete. Coitado dos platina. Se lascou-se, platino. Mas você se lascou-se. Você se ferrou. Literalmente, viu? Puxar a fundação de guia também. Caso eles consigam, né? Colocar ali, né, tropa. Acho que é meio difícil, galera. Eles conseguem colocar porque já puxou pro gabinete da minha base. Mas se caso eles conseguirem, né? Pronto. Acabou-se, tropa. Acabou-se. Já era, bem. Então, voltei aqui na bio-reserve agora, galera. Pra ver se eu consigo pegar um cartãozinho, né? Alguma coisa. Formei bastante rua, tropa. Então vou ver quantas senhas que faltam ainda pra poder pegar a outra sala de senha lá, né? Eu tô com a máscara aqui, mas eu não vou equipar ela agora, tropa. Porque pode ser que tenha alguém aqui me esperando. Aí se tiver alguém, eu não perco a máscara. Às vezes não dá tempo, né, tropa, de você guardar. Beleza? Ó, falta uma. Boa! Já vamos fazer também. Ó, aqui é nove. Nove. Aqui eu vou colocar um. Aqui dois. Quatro. Um. Cinco. Beleza. Foi? Foi, foi aberto. Boa. A maioria das vezes essa senha aqui é um, tropa. Quando tá faltando uma senha só, é só você colocar número um. Aí se não der certo, você coloca o número dois. Se não der certo, você coloca o número três. E assim vai indo. Ó, capacete de ferro. Então já temos uma perneira de ferro e capacete de ferro, tropa. Ó, outra famas. Caraca, tropa. Olha isso. Outra famas. É, galera. Compensa sim, tá? Pra quem tava pensando que não compensa, que às vezes faz, a sala só vem porcaria. Compensa sim, galera. Não é sempre que vem só porcaria, não. Eu tô no início do seu do, tropa. Aqui é o primeiro dia ainda. Então já veio famas, olha só. Então compensa sim, galera. Vale muito a pena você fazer isso daqui, viu? Follow me. Vou doar uma famas aqui pros platinhos, tropa. Que eu doei, que eu quebrei a... Peguei o luxo deles ali na base, né, tropa. Que eu tranquei eles. Follow me. Vem aqui, pretinóvice. Na verdade, eu vou doar... Ah, eu fiquei com dó deles, galera. Não é por causa da... Que eu peguei muito luxo deles, não. A uso e aqueles negócios lá, não. É porque os caras vieram fazer muro na base deles, tropa. Eu não gosto de quem faz esse tipo de coisa. Então eu virei a amizade dele pra gente raidar os caras depois. E é isso, tropa? A gente vai ficando por aqui, vai.